Fala, meu clã, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória Xavier e hoje vamos falar de animais fantásticos, os segredos de Dumbledore, né? Será que são tão segredos assim? Será? Será que é muito segredo? Não sei, vamos lá. Hoje, mais nada, já se inscreve no canal, vem fazer parte do Melhor Clã da Melhor Família da Cultura Pop. Quero dizer pra vocês que eu estava gravando até agora falando que nem uma louca e eu percebi que eu não tinha apertado o rec. Já me segue no Instagram, lembrando que o vídeo não tem spoiler e que eu também não vou falar sobre todas as polêmicas que envolvem J.K. Rowling porque eu precisaria de um vídeo somente para explicar as polêmicas nas quais J.K. Rowling se envolveu nos últimos tempos, envolvendo animais fantásticos. Enfim, J.K. Rowling, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Mas agora vamos ao que interessa. A gente tem basicamente um fio da meada que parte de uma história de amor, né? Entre Dumbledore e Grindelwald. E o que eu já vou elogiar, que é um dos pontos principais da trama, é a tensão e a química entre o Mads e o Didlock. Isso funciona muito bem. Afinal, teria que ter essa tensão meio emocional. Afinal, a gente está falando de uma história de amor entre duas pessoas. E também uma tensão entre o vilão e o herói, né? E nisso eles trabalham muito bem. É um filme que exige muito de grandes atores, como é o caso do Didlock e do Mads? Definitivamente não, né? É um filme que eu posso falar que é relativamente raso, né? É normal a gente ir assistir Animais Fantásticos com um pouco de memória afetiva, com um pouco daquele gostinho, né? Querendo sentir um pouco daquele gostinho de Harry Potter, que não vem. Porque Harry Potter, né? A saga Harry Potter é uma obra-prima. Óbvio que tem filmes melhores, filmes piores. Porém, Animais Fantásticos não é Harry Potter e nunca será. É isso. É isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça e tentar apreciar na medida do possível essa história pré-Harry Potter, né? E esse universo que tem ainda mais história pra ser contada. Ele é um filme que eu chamo de filme pipoca. É um filme onde não tem muito trabalho de ato dramático, de desenvolvimento de personagem. Tem a sensação que tá acontecendo alguma coisa, mas não está de fato acontecendo alguma coisa, né? É um, como eu falei, um elenco de muito peso, né? Desde Ed Redmayne até Maria Fernanda Cândido. Muita gente... É sempre bom ver brasileiros ganhando destaque fora do país. A Maria Fernanda, se eu falar pra vocês que ela tem muitas falas, estarei mentindo, tá? Ela interpreta a Vicência Santos, né? Mas ela não tem lá o seu grande momento. Ela tá ali e já... Ok, tem um grande destaque? Honestamente, não. Né? Mas o fato dela já ter aberto esse espaço numa produção como Animais Fantásticos já é mais do que louvável e maravilhoso. A gente tem também Ezra Miller, né? Como Credence. Tem alguns personagens que eles são um pouquinho jogados, né? Um pouquinho... A trama principal tá ali acontecendo. E alguns personagens, eles aparecem do nada e também somem do nada. Não tem meio começo, meio e fim. Parece que eles servem ali só como apoio mesmo pra história acontecer. É um filme de efeitos visuais muito bonitos, muito bem feitos. Mas é um filme raso. É um filme onde nada acontece de fato. Nada evolui de fato, né? Ele é uma gasolina pra manter a franquia acontecendo. Uma das coisas que eu gosto muito é que, dos três animais, talvez ele seja o que mais beba da fonte de Harry Potter, em alguns aspectos ali, né? A atmosfera um pouquinho. Então, dos três foi o que eu mais senti. Acho que é um universo muito rico, que tem muitas histórias a serem contadas. Dos três, acredito eu que seja o mais simpático. O que eu gosto... Dos três animais, talvez seja o que eu tenha gostado um pouco mais. E é um filme que você vai, provavelmente, sair da sala. Não vai te marcar pro resto da vida. Mas vale entretenimento. Então, assim, fico aí no aguardo pra saber o que vocês acharam, tá? É um filme muito bonito. É um filme de, como eu falei, efeitos visuais maravilhosos. Um elenco de peso. Mas é um filme relativamente raso, né? É só mais uma coisa ali na engrenagem pra fazer a franquia tentar viver e sobreviver por mais alguns anos. Então, quero saber o que vocês acharam quando vocês assistirem. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Foi meu prazer.